A gente muda de assunto agora para falar, gente, que o problema de endereços aqui em Três Lagoas, ele continua gerando transtornos. Só para se ter uma ideia, mais de 250 CNHs voltaram para o DETRAN porque os carteiros não encontraram os endereços corretos para fazer a entrega. A reportagem é do Sidney Cardoso. Deixar de receber um documento por não estar em casa ou por falta de alguma informação de cadastro, essa é uma situação mais comum do que se imagina em Três Lagoas. Um exemplo é, ao renovar ou tirar a primeira carteira nacional de habilitação, a CNH, o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, oferece o serviço de entrega do documento, através dos correios, na residência do condutor, na área urbana. Porém, nem sempre a entrega chega ao destinatário e o documento acaba voltando para as unidades dos correios e depois para a agência do DETRAN, aqui em Três Lagoas. Em Três Lagoas, o DETRAN de Mato Grosso do Sul entrega em média de 1.200 CNHs por mês e cerca de 250 são devolvidas ao DETRAN por não recebimento pelo condutor. Os principais motivos dessas devoluções são pela ausência do condutor na residência, por endereço desatualizado e também pelo uso mais ativo da CNH digital. Só em um único dia, a agência do DETRAN de Três Lagoas já recebeu a devolução de 60 CNHs. Apesar da praticidade do uso da Carteira Nacional de Habilitação Digital, é importante também ter em mãos o documento físico, como explica a gerente. Porque ele é um documento de identificação, um documento de identificação atualizado, aceito todo o território nacional. Nós temos em média entregues 1.222 CNHs todos os meses, porém, por falta de atualização, por não ter ninguém no momento da entrega na residência, tem devolvido, tem tido devolução de em média 250 CNHs ao DETRAN. Outros problemas também dificultam a entrega da CNH na residência do condutor, como endereço insuficiente e ruas com falta de identificação e duplicidade de nomes, como aponta o diretor de tributação. Alguns bairros têm, porque eles estão com o nome de origem das ruas e o Correio não fornece CEP para esses nomes. E nós temos também um projeto, junto com a Câmara Municipal, de inicialmente 43 ruas já estar fazendo a mudança desses nomes para estar enviando aos Correios para eles designarem o CEPs. Para depois a gente começar o outro projeto, de ruas com o mesmo segmento, com dois nomes, enfim, várias outras coisas que a gente tem que trabalhar e é um trabalho constante, ele não para. Atualizar os dados cadastrais é de forma rápida e simples pela internet. Bem facinho, através dos nossos plataformas digitais, no ícone habilitação, alteração de endereço. Aí, para retirar sua habilitação, é só você ir até esta agência do Detran e apresentar um documento de identificação. Ele pode estar retirando no Detran Sede, que fica localizado no Shopping Três Lagoas, no horário das 8 às 17 horas, sem intervalo. Caso você não possa ir até a agência do Detran retirar sua habilitação, outra pessoa pode retirar por você via procuração. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vai. A CIDADE NO BRASIL